E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ayrson Barros e estou feliz pra caramba por conta de três motivos. O primeiro, esses vídeos que eu estou gravando aqui, que vão para o YouTube e vão estar no nosso curso de provas corrigidas de 2022. Esses vídeos daqui, eles representam uma prestação de contas e eu tenho certeza em dizer isso pra vocês. Ninguém fez um curso melhor do que nós. Como que eu vou fazer essa prestação de contas? Eu vou mostrar pra vocês a questão, como vocês devem pensar e onde estava o nosso material. Significa dizer que eu sei quantas questões estavam diretamente no nosso material, quantas eram possíveis de dedução e quantas eram bem complicadas que, sei lá, era difícil. Tivemos questões muito difíceis aqui. Alguns alunos até falaram, Alisson, parece que você fez essas questões difíceis e tal. Estavam comparando com o nosso simulado. Tivemos questões interpretativas, questões de decoreba, quem tinha a base se deu bem. Ok? Foi uma prova difícil? Foi. Eu não vou dizer pra vocês, ah, foi fácil, porque era muito material, muito conteúdo. E o examinador, ele não ficou, em alguns casos, especialmente em Bowlby, não ficou no mainstream, perfeito? Esses nossos vídeos são pra apresentar pra você nosso curso de provas corrigidas de 2022, que eu tô trabalhando junto com a professora Monique Mistura, você sabe disso. E também para, digamos assim, trazer um pouco de alento pra você, perfeito? Não quer dizer que as minhas respostas estejam corretas. No momento que eu tô gravando esse vídeo, o gabarito oficial da banca ainda não saiu. Então, eu passei quase sete horas agora, no dia de hoje, encontrando a fundamentação, de onde é que saiu e tal. Eu vou mostrar pra vocês já, já. Primeiro motivo, então, prestação de contas. Mas desafio meus concorrentes a fazer a mesma coisa antes do lançamento do gabarito, que depois é fácil, tá? Mas quem tá do lado a lado ali, junto com os candidatos, sou eu aqui, tá certo? E a professora Monique também, que conhece discursivas, que vai fazer os recursos, mas enfim. A gente fala sobre isso depois no nosso grupo TJ de São Paulo. Segundo ponto, eu tô completando dez anos de carreira. Eu tô muito feliz, mas muito feliz. Eu prometi que depois do TJ de São Paulo, eu daria uma pequena pausa de alguns dias pra comemorar, porque é muito difícil chegar até aqui. De verdade. Passei por muitas coisas, muitas situações inimagináveis. Quem tá aí do outro lado não imagina realmente a dificuldade que é. Tem muito prazer, tem muita alegria, muita comemoração, muita vitória tem. Mas tem um lado, assim, que é todo dia recomeçar. Matar um leão, terminar um concurso, começar outro. É uma vocação sacrificante. Mas é vocação. Então, eu tento fazer isso da melhor maneira possível. E temos trazido excelentes resultados. Eu espero que a gente aumente o score nesse TJ de São Paulo. de 30 aprovados no último concurso, antes da fase dos títulos, eu quero um pouquinho mais dessa vez. Combinado? Tô muito feliz, então, por esses dez anos. Eu sou o professor mais antigo em atividade do Brasil. Eu não parei em nenhum momento. Teve professor que parou, voltou. Aí, não, eu entro a aula pra... Cara, parou, velho. Não minta, não, que é feio. Não minta, não, que é feio. Fora os nossos resultados. Então, o nosso propósito no Psicologia Nova sempre foi fazer um curso de saída. Que o aluno, mesmo que estivesse estudando pela primeira vez, tivesse chance de concorrer ao primeiro lugar. E tem dado muito certo. Tranquilo? Nós não investimos tanto em propaganda. Deveríamos investir até mais. Nós investimos em resultado. Perfeito? E vocês têm acompanhado isso. Eu sempre digo, nós aprovamos mais do que o dobro de todos os nossos concorrentes juntos. E vai ser a mesma coisa no TJ de São Paulo. Confira. Depois você escreve aqui embaixo o que você achou. Ok? Terceiro ponto. Eu me senti extremamente homenageado pela conduta de um aluno nosso, que eu tenho que destacar aqui. Eu sei quem é, mas vou colocar só o pseudônimo dele aqui. Você sabe quem é também. Que é o Stark. Foi um aluno que fez o curso nosso lá em 2017. E fez agora o nosso curso em 2022. Agora, vamos torcer. Boas energias aí. Muito achado pra tudo dar certo. E ele terminou a prova. Ele pegou o nosso material e saiu comparando. Essa questão saiu do Psicologia Nova, tal, apostila, não sei o que, não sei o que. E foi dando o gabarito dele. Foi a única pessoa que liberou o gabarito. Eu tive tempo agora. Estou liberando a minha versão do gabarito. Eu espero que todos os meus gabaritos estejam corretos. Alguns gabaritos meus estão diferentes do Stark. Você tem que acompanhar, portanto, essa correção. Lembrando, eu estou gravando aqui antes do gabarito oficial da banca, antes dos recursos da prova objetiva. Pode ser que mude e eu faça uma complementação. Não tem problema nenhum. No seu curso de provas corrigidas de 2022. As correções vão estar lá. Combinado? Stark, muito obrigado. De verdade. Não sei se foi a sua intenção. Acho que não. Mas eu me senti bastante homenageado em saber que, cara, eu consigo ter alunos nesse nível. Porque quando eu comecei, galera, era tudo mato. Era bem complicado mesmo. Psicólogo não fazia nem recurso. Então, foi um trabalho muito grande ao longo do tempo de criar verdadeiras máquinas mortíferas que estão ali quase gabaritando a prova do TJ de São Paulo. Foi o maior concurso do Brasil. Mas você está aqui para resolver questão comigo, não está? Então, vamos começar. Dá uma olhadinha aqui no que eu separei para você. Esse daqui é o nosso material, está certo? O material do Psicologia Nova. São os meus comentários. E eu espero que você se divirta um pouquinho. Claro, aprenda e entenda como que essa banca procedeu. Primeira questão, questão número 13, de acordo com a prova, número 1, tipo 1. Um casal em processo de separação disputa a guarda da filha única. A mãe alega que o pai não tem condições emocionais de criar uma criança. Relata que ele sempre foi emocionalmente frio, distante, incapaz de mostrar carinho. Lembrando, isso aqui é o relato de quem? Da mãe. O marido reconhece não ser uma pessoa calorosa e revela que não consegue expressar seus sentimentos, apesar do afeto que sente pela filha. Reconhece não confiar naqueles que o cercam, mas acredita ter mais responsabilidade do que a mãe para cuidar da criança. Vocês estão percebendo aqui, então, que o cara tem algumas dificuldades na expressão do afeto. Estão percebendo isso? Vamos lá. Sobre a perspectiva de John Bowlby, é provável que as dificuldades afetivas do marido, letra A, sejam decorrentes... Peraí, 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 peraí. Vamos falar de Bowlby. Vamos falar de Bowlby rapidinho aqui. Caiu bastante. E o que caiu me assustou um pouco. Deve ter assustado você também. Parecia com algumas questões do nosso simulado, sim, mas assim, cara, é uma obra gigante. Bowlby tem uma obra gigante. Então, tem alguns pontos do nosso material que vocês leem e usam como base para responder. E fica fácil. Eu quero saber o seguinte, esse pai tem que forma de vinculação com a criança? Isso dá para responder por Bowlby. Uma outra maneira é lembrando diretamente do texto. Eu acho que a primeira maneira é mais fácil. Vamos dar uma olhadinha aqui no que eu separei para vocês. Letra A. Sejam decorrentes de relações familiares pouco satisfatórias. Eu estou falando que o pai é frio. Ele tem dificuldades em manifestar o afeto. Ele é frio. Letra A. Sejam decorrentes de relações familiares pouco satisfatórias na infância que tenderão a persistir por toda a sua vida. Essa relação na questão número 13 de uma infância sofrida e tal, dificultosa, parece com a visão de Bowlby. Mas será que é? Minha recomendação, e eu sempre falo isso, gente, lembrando, a gente vai trabalhar passo a passo aqui, não vai acelerar tanto quanto deveríamos. A ideia é trabalhar um pouquinho de conteúdo para vocês, tá? Na hora da prova, letra A, eu colocaria um pontinho de interrogação. Bom, ponto de interrogação. Letra B. Sejam típicas do transtorno esquizotípico. Você lembra de ter estudado isso dentro do material? Eu não lembro, então já risco. Letra C. Sejam específicas da dinâmica familiar desenvolvida no sistema pai, mãe e filha. Então, é por conta do momento presente que isso acontece. A visão de Bowlby, ela é contra isso. Aliás, é bem antagônica em relação a isso. Eu tendo para A, por enquanto, não é só porque a letra é mais bonita do alfabeto, mas porque tem um sentido. Letra D. Sejam associadas a pensamentos catastróficos. Gente, isso aqui é da TCC. Eu já ensinei isso para vocês. Está trabalhando com a VUNESP. Presta atenção, está trabalhando com a VUNESP. Está falando de uma expressão que não é da banca, não é do autor, é de outra abordagem? Está errado. Acabou. Não tem que pensar duas vezes, não. Letra E. Poderão se resolver plenamente em relacionamentos que o valorizem e permitam a reconstrução da sua imagem. A gente está falando de uma prova que não foi uma prova difícil, 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 no sentido de ser impossível. Mas ela foi um pouquinho difícil. Você concorda comigo? E aí você olha para essa questão e aí lembra que o professor falou isso nos simulados. O professor falou isso nas aulas, falou isso no grupo, nos grupos, aliás, que é, eles vão pegar uma interpretação, um entendimento, utilizar sinonimias e colocar lá. Então, se você for parar agora para botar isso no texto, você não encontra. Você tem que entender o sentido da situação, o que vai tornar algumas questões bem complicadas daqui a pouco, tá? Mas vamos lá. Questão número 13. Qual foi o gabarito que eu coloquei? Gabarito letra A. Gabarito letra A. Não estava no nosso material, mas dava para deduzir? Dava. E aí, qualquer coisa você pode pausar aqui. Qual foi o raciocínio que eu desenvolvi com vocês na aula? Vocês devem lembrar disso. Nós temos a autoconfiança compulsiva. Parece ser isso daqui. Parece bastante. E aí um dos fundamentos da autoconfiança compulsiva é o que está aqui na tela, na página 31 da nossa aula 10 de Psicologia para o TJ São Paulo. Ao invés de buscar o amor e os cuidados de outros, uma pessoa que apresenta esse padrão, autoconfiança compulsiva, insiste em aguentar firme e em fazer tudo por si mesma, seja quais forem as condições. Também essas pessoas são passíveis de desmoronar sobre estresse e apresentar sintomas psicossomáticos ou depressão. Ok? No material do Bob é a página 130. Tá certo? Eu aproveitei e coloquei esse adicional para comprovar que, de fato, foi uma boa preparação. Na página 32 da aula 10 temos o seguinte. Tal como na autoconfiança compulsiva, também, nesse caso, um outro tipo de vinculação, existe muito anseio latente de amor e solicitude e muita raiva latente para com os pais, para com os pais, por não lhes terem dado amor e atenção. E, uma vez mais, muita ansiedade e culpa em torno da expressão desse desejo. Então, por esse trecho aqui, você conseguiria deduzir que, primeiro, tem a ver com toda a obra, toda a teoria de Bob, no sentido de que o que acontece na infância vai influenciar a vida adulta e, além disso, de que, oficialmente, Bob vai entender que essa autoconfiança compulsiva que está descrita no caso, na minha interpretação, ela tem uma raiz na forma como o adulto viveu a sua infância. Então, você está autorizado a marcar a letra A. Tranquilo. Perfeito? Claro, professor, não dá para transcrever todo o livro no curso. É, eu coloquei as ideias principais e aqui, eu acredito que a gente tenha acertado. Gabarito, letra A. Vamos para a próxima questão? Vamos, professor. Bora lá. Questão número 14. Entre os direitos fundamentais da criança e do adolescente estão o direito à educação e o direito à profissionalização, de modo a contemplá-los adequadamente. O ECA determina que a profissionalização deve. Galera, eu falei que o ECA tinha muita chance de cair. Eu falei que ia cair. Vocês devem lembrar disso dos simulados. Eu falei que ia cair. Eu falei que havia uma chance, inclusive, dele cair pra caramba. Praticamente só ele caiu. Então, das questões de legislação, 80% são sobre o ECA. Eu avisei isso pra vocês e eu espero que vocês tenham revisado de coração na véspera da prova. Essas questões de legislação, vou passar mais rápido. Vou falar onde está o nosso material e o comentário, ok? E no meu gabarito. Questão 14, então, gabarito letra E. Está nas páginas 149 até 150, nossa aula 1 de legislação para o TJ de São Paulo. Ok. Questão número 15. Donald Winnicott entende que a agressividade nos primeiros meses de vida do bebê... Galera, essa questão não estava no nosso material. Era de difícil dedução. Eu tive dificuldade até de entender o que estava sendo pedido. Por quê? Um grau de dificuldade é dado pela questão da VUNESP quando o examinador domina o assunto e aí nem quem é o Winnicottiano conseguiu acertar facilmente isso daqui. Certo? Eu garanto isso. Eu tive alguns alunos que quando terminaram a prova... Alisson, eu estudei, fiz especialização, trabalho com isso, eu não entendi a questão. Tudo bem. Nós vamos interpretar aqui. Perfeito? Mas veja bem, não quer dizer que você não tenha estudado direito. O que eu estou dizendo é que um dos graus de dificuldade da VUNESP tem sido a forma de apresentar o conteúdo. Então, o examinador entende do assunto, ele elabora na cabeça dele e ele tenta perguntar. Olha o que está escrito aqui. A agressividade nos primeiros meses de vida. Aí, quando você vai consultar o material, vai consultar o livro, você percebe o seguinte. Essa agressividade tem relação não com aquela agressividade aprendida para obter um ganho, etc., 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 mas aquela agressividade da criança que ainda não nasceu. Então, nós vamos ter uma parte do livro que vai tratar da agressividade que vai dizer mais ou menos o seguinte. Essa agressividade que já começa com pontapés, com socos, etc., etc., vai servir para liberar uma certa energia. E aí, ele percebe que, com isso, ele opera no mundo, opera a visão do Piaget, mas ele consegue interagir com o mundo. A partir disso, ele consegue perceber que existe um ambiente, uma territorialidade, um espaço, um corpo. Então, essa agressividade, além de ser benigna, de um modo geral, para o Inicot, vamos ter questão sobre isso daqui a pouco, ela vai ajudar a explorar o ambiente. Perfeito? A gente está falando dos bebês, nós estamos falando dos bebês que acabaram de nascer. Com o tempo, essa agressividade vai se desenvolvendo. Dá uma olhadinha aqui no comentário que eu trouxe para você, especialmente para você. Donald Winnicott entende que a agressividade dos primeiros meses de vida do bebê, letra A, é indissociável da pulsão destrutiva que a criança precisa externalizar para aplacar estado de excitação excessiva. Eu estou dizendo que ela é indissociável da pulsão destrutiva. Como que eu raciocinaria na hora da prova? Não sei se você faria da mesma forma, mas acompanha aqui o raciocínio. Eu estou dizendo que essa agressividade daqui, ela está vinculada a essa pulsão destrutiva perfeito, e a criança precisa externalizar para aplacar estado de excitação excessiva. A base de Winnicott psicanalítica tem a ver com essa visão destrutiva. Ele é muito associado nessa primeira parte da agressividade e da projeção à Melanie Klein. Eu ficaria com essa letra A por enquanto, de verdade, eu ficaria com essa letra A, imaginando que não seria uma agressividade ainda, como diria Skinner, com uma função operante no ambiente. Os Winnicottianos que me perdoem. Eu ficaria com a letra A, ponto de interrogação. Letra B. Surgirá como a resposta à experiência real de frustração. Então, ela não nasce com a criança? Como assim? Para o Winnicott ela nasce, a criança já tem um Q de agressividade. Não é consciente, essa agressividade não é consciente e ao longo do tempo se torna. Letra E. É originalmente parte de alguma forma de amor instintivo, que por acaso poderá ser cruel ou dolorosa. Cara, se eu estivesse falando de Melanie Klein, eu até marcaria essa, colocaria um pontinho de interrogação. Mas assim, de verdade, eu vou poder falar que a agressividade caminha em conjunto com amor. Perfeito? Para o Winnicott, para a Bob é outra história. Mas eu não vou dizer que são faces da mesma moeda. Eu não posso ter essa associação. Eu não marcaria, eu não ficaria com essa C. Marcaria um X, botaria um X. Beleza? Mas é mais para Klein. E a gente sabe que para o Winnicott, que falou de outra coisa, é outra coisa. Letra D. Não se manifestará se o ambiente fornecer cuidados satisfatórios. Gente, a agressividade vai existir em qualquer situação. E letra E. Está investida de sentimento de ódio projetado na mãe para proteger o ego emergente contra a própria destrutividade. E aí uma aluna falou, Alisson, foi você que fez essa questão, porque a linguagem é minha. É igual, você lê, você não entende absolutamente nada. Dá para entender sim. Porque o Winnicott vai falar sobre isso. De uma outra forma. E ele vai dizer que, de verdade, para que a criança consiga lidar bem com o seu ego, ela precisa gerenciar, digamos assim, a agressividade. A melhor forma de gerenciar essa agressividade é através do brincar. Não tem a ver com o que está sendo colocado aqui. Não tem a ver com o que está sendo colocado aqui. Ok? Vamos lá, então? Eu marcarei, então, a letra A. Deixa eu botar um X aqui na letra E. Questão 15. Pela ordem das questões que eu tenho aqui, eu marcarei a letra A. Para proteger o ego contra a própria destrutividade, temos um brincar. Está lá na introdução do livro. Segundo, a agressividade está junto do amor. Não dá para dizer que é um, sei lá, é a mesma face. A agressividade é, inicialmente, um impulso destruidor, que busca reduzir a tensão interna. Isso aqui são palavras minhas. É um grande resumo que eu estou fazendo. E aqui eu apresento, nesse slide, se não me falha a memória, no próximo também, a referência disso. Está na página 98 do Winnicott. Essa questão eu não ensinei. Quem acertou, acertou porque teve um estudo ativo como nós orientamos. Eu não ensinei. Quase todo o resto eu ensinei. Mas eu preciso ser honesto com vocês. Essa daqui não está no nosso material. Eu, na hora da prova, ficaria com uma boa dúvida. Marcaria, talvez, provavelmente, a letra A, ainda sem aquela certeza efusiva. Sabe? Cara, essa questão foi difícil. Essa questão aqui foi complicada. Nosso grupo TJ São Paulo discutiram bastante essa questão e outros. E a fundamentação está aqui, então, na página de número 98, lá do livro Privação e Delinquência, do Winnicott. Ok? Ah, professor, eu poderia usar outras referências, outros livros? Não, porque o TJ São Paulo, gente, ele trouxe uma bibliografia. E aí, eu falei para vocês isso lá no início. Vocês lembram? Eu falei isso para vocês lá no início. Teve professor fazendo live dizendo, não, não precisa estudar a bibliografia, não. Esses professores que falaram isso, eu sei quais foram, meus alunos depois entraram nas lives e mandaram uns prints para mim, foram responsáveis conscientemente pela reprovação de todos os seus alunos. Eu estou colocando responsabilidade em cima deles porque não é uma coisa que se faça, não. Quem trabalha concurso para concurso na área da psicologia, alguns outros professores até trabalharam direitinho com relação a isso. Um salve, vou mandar os parabéns depois para eles porque eu faço isso. Quem trabalhou direitinho deve ter tido um bom resultado e tal, a gente está competindo, de boa. Mas aquela galera que falou, ai, peraí, não vai, não, peraí, já tem um monte de curso. Eu gravei do zero, eu tive que gravar esse negócio aqui tudo do zero. Porque o que cai é a bibliografia. Todas as questões estão na bibliografia dada. Ignore. Se você está estudando para o próximo concurso TJ São Paulo, ignore a lista que tem lá, né? Tal coisa, tal coisa, vá para a bibliografia. Se der bibliografia. Acredito que vai continuar dando e vai continuar sendo o Vunesp. Beleza? Então, fica aí minha nota de repúdio a todos os professores que fizeram um balaia de gato aqui, para não falar outra coisa. Próxima questão. 16, 16. Um jovem de 18 anos foi considerado culpado por um crime de estupro de uma jovem que se encontrava bastante alcoolisada, desorientada. O jovem reconhece ter cometido o ato, mas não se sente responsável, porque a vítima não ofereceu resistência. Meu Deus do céu. O advogado do jovem consulta um psicólogo sobre a possibilidade de substituir o encarceramento por um encontro restaurativo. Nessas circunstâncias, segundo o livro do Zé, eu estava chamando de Zé nas nossas aulas, cabe ao psicólogo esclarecer que, letra A, O encontro não será possível porque ainda não foi desenvolvido um modelo específico de justiça restaurativa aplicável a crimes de natureza sexual. Primeiro que a gente já tem isso. E, segundo, que o objetivo da justiça restaurativa não é promover o encontro. Cuidado. Não é. Letra B, a substituição do encarceramento pelo encontro restaurativo só será possível se o jovem pedir perdão à vítima. O objetivo não é pedir perdão. É de se responsabilizar. A gente sabe disso. Não tem? Não tem perdão. A gente trabalhou bastante esse livro. Galera, a gente trabalhou bastante. Foi de graça aqui. Letra C, o fato de o jovem não assumir a responsabilidade pelo delito ou desqualifica para eventual encontro restaurativo. Pensando na possibilidade do encontro restaurativo, aliás, da justiça restaurativa, nós temos combate isso aqui. Se não assumir a responsabilidade, fica complicado. Ponto de interrogação. Letra D, o caso não reúne condições para o encontro restaurativo dada a gravidade e o grau da violência. Gente, independe do grau de violência, a justiça restaurativa pode ser colocada em qualquer nível de violência. Ok? Letra S, será necessário convencer a vítima a, pelo menos, considerar a possibilidade do perdão? Aff, Maria. Essa questão, ela pega aquele candidato que tem, digamos, a gente falou sobre isso na aula, inclusive, tem preconceito com relação à justiça restaurativa. Acontece. Então, a letra A, a letra B, a letra D e a letra E tratam de preconceitos. Vocês devem ter percebido isso. Aquela visão mais rasa e não aprofundada. Gabarito letra C. Então, vou marcar aqui. Tinha colocado ponto de interrogação. Deixa eu apagar. Gabarito letra C. Nós temos como pressuposto básico na justiça restaurativa, na justiça restaurativa, que, de fato, a pessoa que cometeu o crime, ela assume a responsabilidade. Vocês estão cientes disso? Ok? E essa é a fundamentação. Dá uma pausa, dá uma lida aí direitinho. Eu falei para vocês que é passar um bom tempo em cada questão e tal, mas não tanto tempo, tá? Tá aí o comentário direitinho. Eu acho que não tem anulação para essa. Em três momentos da nossa aula, nós encontramos as referências dessa questão. Joia? Questão 16. Trabalhamos em aula. Questão 17. Ao abordar a agressividade no desenvolvimento bebê. Ó a agressividade de novo. A agressividade de novo. E essa daqui, assim, eu respondi. Pode ser que esteja errado. Gabarito. A banca depois mude o gabarito e tal. Mas eu continuo com essa visão por enquanto. Enquanto eu não tiver dados novos, eu continuo com a visão do gabarito que eu vou dar aqui. Não se pode falar de uma agressividade do bebê na medida em que o sentido da destrutividade só surgirá a partir dos três anos de idade. A criança já nasce com agressividade, galera. Para com isso. Quem tem filho sabe. Meu Deus do céu. Letra B. A expressão concreta da agressividade pelo bebê constitui evidência de um esvaziamento interno que precede a depressão anaclítica. Cara, o examinador sabe que você, às vezes, confunde Winnicott com Melanie Klein, ou com Spitz, ou com Bowlby. Mas isso aqui não. Essa fundamentação não pertence ao Winnicott. Afaste dele. Letra C. Manifestações agressivas como pontapés no útero materno são naturais, mas assumem um caráter negativo se direcionados à mãe e após o nascimento. Cara, faz sentido, não é? Tem uma certa lógica aqui. Pontinho de interrogação. Letra D. Com desenvolvimento, a agressão deixa de fazer parte das gratificações e relações que compõem a vida da infância. A agressividade vai continuar existindo. Para com isso. E letra E. A agressão é positiva quando concreta. Pois odiar e agredir é melhor do que aniquilar o mundo magicamente. É o que, homem? Vamos tentar entender de novo. A agressão é positiva quando concreta. Cara, estou com o pé atrás aqui. Pois odiar e agredir é melhor do que aniquilar o mundo magicamente. Pois é, o gabarito dado por essa questão ficou estranho. Talvez na hora da prova eu marcasse a letra C. É a letra E. O que o Winnicott falou? Essa aqui é quase uma continuação, gente, daquela outra questão. Que nós vimos de Winnicott. Vejamos o que o Winnicott falou. Na página 102. Ao acompanhar crianças com sensibilidade através da fase vital, do início do desenvolvimento, a mãe estará dando tempo ao filho para adquirir todas as formas de lidar com o choque, de reconhecer a existência de um mundo situado fora do seu controle mágico, dando-se tempo para os processos de maturação, a criança se tornará tor... tornará capaz de ser destrutiva e de odiar, agredir e gritar, em vez de aniquilar magicamente o mundo. De novo. Dando-se tempo para os processos de maturação, a criança se tornará capaz de ser destrutiva e de odiar, agredir e gritar, em vez de aniquilar magicamente o mundo. Dessa maneira, a agressão concreta é uma realização positiva em comparação com a destruição mágica. As ideias e o comportamento agressivos adquirem valor positivo e o ódio conversa-se no sinal de civilização, quando se tem em mente todo o processo de desenvolvimento emocional do indivíduo, especialmente suas primeiras fases. Qual que é o erro da letra C? Eu tinha colocado um pontinho de interrogação. Talvez na hora da prova eu marcasse a letra C e não percebesse o erro. E eu expliquei isso na questão anterior que falava sobre agressividade para a Winnicott. Veja bem, quando eu falo que após o nascimento os pontapés que a criança vai dar são ruins, eu estou desconsiderando a própria crítica que o Winnicott fez. Na parte de cima do livro, acho que não lembro de qual era a página especificamente, ele vai dizer o seguinte, algumas pessoas vão dizer, vão avaliar, vão entender que esse processo todo dos pontapés é um processo que é uma agressividade dirigida à mãe, etc, etc. O Winnicott vai dizer, cara, não é nada disso, isso é besteira. Isso é besteira. É a extensão de um comportamento que já estava acontecendo na barriga da mãe. Então, essa agressividade vai continuar ocorrendo. Nasceu, vai continuar dando pontapé. Ainda é uma agressividade. E não vai ser visto de forma errada, de forma ruim, de forma negativa ou algo destrutivo com relação à mãe. Perfeito? Esse seria o erro da letra C. E aqui fica a minha crítica à banca, tá? Eu não estou dizendo, cara, eu criei, entenda, vou mudar para a câmera aqui. Toda vez que eu colocar essa outra câmera, significa que eu vou falar algo que é inútil para a sua vida, para o seu concurso, mas que serve para uma justificativa muito plausível aqui, pelo menos na minha narrativa. Tu pega as informações que tu acha que são necessárias no nosso curso e segue a vida, beleza? Se você não concordar com alguma coisa, ficar chateado, vida que segue, deixa, deixa, segue sua vida. Não perde tempo com isso, não, beleza? Eu criei o Psicologia Nova porque eu tinha comprado material de uma super empresa que investia milhões em propaganda. Muito dinheiro, muito dinheiro mesmo. Faliu depois, né? Fechou, sei lá o que aconteceu. Fiz o concurso TCU. Eu abri a prova e, cara, que susto que eu tomei com a prova. Meu Deus do céu! Dá para responder. Eu tinha acabado de passar para o meu concurso de analista do planejamento e orçamento. Abri a prova e, meu Deus do céu, para onde é que vai essa prova? Eu não faço ideia. Foi aí que surgiu a ideia de pegar o nome Psicologia Nova que eu já tinha registrado desde 2009 e transformar num sonho. Cara, eu quero dar aula para concurso. Foi aí. Então, eu peguei uma diversidade e transformei em vantagem. Perfeito? Você pode criar sua empresa de curso para concursos na área de psicologia. Fica bem à vontade. Eu vim dar aula aqui. Eu vou ficar muito feliz, muito satisfeito. Mas, brincadeiras à parte, o que eu quero que você entenda é, cara, tu apanhou com uma questão dessa, que descontextualizou uma visão de Winnicott, onde foi tirado uma boa parte do que estava antes e o que veio depois. E fica meio troncho. Essa letra E, ela está solta no espaço. Então, a questão fica difícil. Então, você apanhou. Eu apanhei. Provavelmente, eu erraria essa questão na hora da prova. E tudo bem. A vida que segue. O que a gente faz? A gente estuda mais. Estuda mais. Pensando na banca. Pensando em outros concursos. Claro, pensando em outras bancas, esse material aqui não vai servir para absolutamente nada. A par de psicologia. Sejamos sinceros aqui. Talvez para o próximo TJ de São Paulo, se trouxer a mesma bibliografia. É o que eu não estou esperando. Voltando aqui para a nossa apresentação. Fica aí a dica. Vida que segue, cara. Foi descontextualizado. É uma questão de baixo torno nutritivo. Tudo bem. Gabarito, letra E. Gabarito, letra E. Questão de número 18. Vem comigo. Em um processo de divórcio litigioso com acusações de violência sexual do pai em relação à filha, o psicólogo Perito declara o seguinte em documento resultante da avaliação psicológica. Documento? Opa, droga. Resultante da avaliação psicológica. Na entrevista com o senhor João, não foi possível conhecer sua história de vida e suas relações familiares, pois ele se limitou a falar da sua relação com a ex-esposa, tentando provar que as ações dela, como mãe, eram erradas, desqualificando-as ao seu olhar. Nós falamos sobre isso no nosso material, falamos, então o sujeito fala do outro. Então é o cuidado que tem que ter. E eu fiquei pensando, será que isso não tem em outro livro? Tem. Nós vamos encontrar em outros livros, outras bibliografias do TJ São Paulo, a mesma coisa. Tomar um pouco de cuidado com a forma de condução para não dar espaço, não alongar. Bleja vai falar sobre isso. Não alongar demais quando o assunto já é desnecessário, quando há uma fuga do tópico. Tem que ter um certo direcionamento. O campo é configurado pela pessoa que está sendo entrevistada, perfeito? Mas eu preciso ter um enquadre rígido ali. Tranquilo? Eu acho que eu já dei a resposta dessa e de mais outra questão. Qual foi o grande problema? A relação transferencial. Transferência com transferência. Então, foi indo, foi indo. Gabarita, letra D. Essa descrição revela que o psicólogo deveria ter, letra D, atentado para aspectos da interação, entrevistador e entrevistado, que teriam levado o entrevistado a adotar atitudes defensivas. Então, nós temos duas coisas. Primeiro, que o entrevistado entendeu isso aqui como sendo, ele reagiu como se fosse uma atitude defensiva. Esse é o primeiro ponto, ok? E o segundo ponto é, houve um problema na relação e esse problema da relação repercutiu no próprio resultado. O cara estava se sentindo à vontade, tinha uma plateia ali para falar mal da ex-esposa. Isso acontece. Então, é uma orientação de uma questão que tentou ser prática, conseguiu, até certo sentido, mas que não dispensou em momento nenhum o seu conhecimento acerca do conteúdo. Então, se você domina o conteúdo e você interpreta bem as questões, você faz uma boa prova. É difícil. É complicado, meu amigo. É 10 anos dando aula. Eu sei que é difícil, é complicado. Não vamos aqui menorar a dor de qualquer um, de todo mundo, não. Gabriel Letra D, estamos diante da relação transferência com transferência. Páginas 13 e 14 da nossa aula, 6, parte 1 de Psicologia para o TJ de São Paulo. Dá uma pausa, aqui está a justificativa. Tudo bem, se você discordar, não tem problema nenhum. Mas é a minha visão. É a minha visão nesse momento. Pode ser que depois eu mude, mas é a minha visão. Questão número 19. Segundo Falke, a literatura sobre agressores conjugais indica a maior frequência nesse grupo, transtorno de personalidade. Nós batemos muito nisso, transtorno de personalidade borderline, página 19 da aula 1, parte 3 de Psicologia para o TJ de São Paulo. Uma das características aqui de agressores é o denominado borderline e disfórico, que apresenta altos níveis de impulsividade e características da personalidade borderline. Perfeito? Pô, se tivesse colocado antissocial, professor, será que não seria mais adequado? Pois é, não colocaram, tinha só borderline. Então, eu mantenho essa minha resposta. Questão 19, Gabriela, letra B, de bola. Questão número 20. Na visão de John Bowlby. Ai, questão curtinha, bom, né? Calma, calma. Olha como é que ele forma, como o examinador forma a questão. Letra A. Comportamentos exploratórios de ligação se alternam, sendo este último acionado por situações percebidas como assustadoras pela criança. Gente, o que nós temos aqui é um Megazord, então você não vai encontrar essa resposta num parágrafo, você vai encontrar em duas páginas separadas. Pois é, então você tem que dominar o assunto, dominar a bibliografia, acompanhar a linha de pensamento. Muitos alunos responderam corretamente isso daqui, lembrando das nossas aulas. Dá para responder? É o que nós vamos ver agora. Dá uma olhadinha aqui. Gabarito, letra A. Letra A. E aqui o comentário da questão e o que desarticula as outras também. Em tese para a Bob temos três tipos de comportamento, comportamentos, desculpe o erro de português. Ligação, exploratório e de cuidar. Claro que o foco dele é de ligação. Na descrição feita até agora foram mencionados dois padrões de comportamento além da ligação, ou seja, a exploração e o cuidar. Essa frase daqui é do próprio Winnicott, que mostra que são três tipos de comportamento. Lembrando que eu falei para vocês em aula que ligação é só uma. A forma de ligação é só uma, o comportamento da ligação. Perdão, 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 estou falando toda hora de ligação, deixa eu me corrigir. O apego, o apego, o apego é só um. Aqui, tá? Ligação é outra coisa. Aliás, está dentro. Vamos voltar aqui para a questão. O comportamento de exploração leva à exploração do ambiente. Isso aqui é frase minha. Perfeito? Outro ponto. Segundo Bobbio, o comportamento exploratório é antiético. É antiético do comportamento de ligação. Então, é o oposto. Então, nós vamos ter assertivas que vão dizer que é uma continuidade, está relacionado. Não, é o contrário. Em indivíduos saudáveis, os dois tipos de comportamento normalmente se alternam. Cara, então uma parte da questão está aqui. Os dois tipos de comportamento normalmente se alternam. Ok. Ligação e comportamento exploratório. Então, a ligação seria aquela coisa de buscar a pessoa amada, de se vincular, de querer estar junto daquela pessoa, da mãe, por exemplo. Perfeito? Enquanto que a exploração é deixar aquela pessoa amada e explorar o ambiente. É só isso. Não tem nada além disso. Sobre o comportamento de ligação em situações assustadoras, em situações assustadoras, aí ele vai colocar isso aqui, que é a nossa A. O que ativa no bebê o comportamento de exploração do ambiente. É isso daqui? Deixa eu ver. É. Ligação de segurança. Aqui, ó. Desculpa, eu estou grifando a segunda alternativa, gente. Já passou de meia hora, o professor cansou já. Letra A. Percebidas como assustadoras pela criança. Por exemplo, Gerson de Holmes apurou que quando crianças de 3 ou 4 anos foram solicitadas, aí ele acompanha uma bola, etc, etc, etc. Dá uma pausa, dá uma lida aqui nesse texto, porque você vai perceber o seguinte. Quando a criança está com alguém, uma base, perfeito, com alguém que faça a ligação, ela se sente segura. Quando ela não está, ela não enfrenta. Ela tem medo de situações assustadoras. É isso. Então, é de uma outra parte. A gente está falando de uma frase que está na página 125 e outra frase que vai estar lá na página 82. Embora o comportamento de ligação se manifeste de maneira especificamente forte, estou aqui na parte de baixo, durante a infância, quando é dirigido para as figuras parentais, ele continua em atividade durante a vida adulta, quando geralmente é dirigido para alguma figura ativa e dominante. Muitas vezes uma pessoa de família, mas outras vezes um patrão ou alguma pessoa mais velha da comunidade. A teoria enfatiza que o comportamento de ligação é assustado sempre que uma pessoa está doente ou em dificuldades, e é muito intenso quando ela está assustada ou quando... Ah, quer dizer que o comportamento de ligação vai aparecer quando a criança está assustada ou quando a figura de ligação não pode ser encontrada. Beleza, está lá na página 82. Vocês estão percebendo? Essa questão foi difícil, tá? O nosso material, mas difícil, né? Aliás, era deduzível a partir do nosso material. Acho que não estava diretamente no nosso material citado como eu fiz aqui. Mas foi bem transversal nessa questão aqui do número 20, perfeito? Os outros comentários derrubam o restante das questões. Galera, a gente vai dar uma pequena pausa, pequena pausa aqui para o professor tomar um golinho d'água. Lembrando, vocês estão assistindo um vídeo que está disponível no YouTube, mas que também faz parte do nosso curso de provas corrigidas de 2022, não só da Banca Bunesco, mas também de várias bancas. É uma prestação de contas, sim, para todo mundo que conhece e que não conhece a Psicologia Nova e que quer aprender e passar em concurso na área da Psicologia. Eu continuo, volto daqui a pouco, aproveito e embalo. Estuda, estuda. Você nos representa também. Tchau. Tchau.